Oi, 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 oi E fosse tanto tempo sem amor Já tinha aquele momento que inspirou te Tanto rogar pra Deus, tanto pedir pra seu Momento que você diz, tem contra que de meu Já credo te eu, colar na mim Tem cauxinho de medo, de ser feliz de Deus Já credo te eu, colar na mim Tem cauxinho de medo, de ser feliz Ni-na, na-mi, jinga Ni-na, na-mi, jinga, jinga,ijinga A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL